Eu lembro que quando eu entreguei minha vida para Cristo, foi por causa de uma cura que eu recebi. E aquilo foi um choque para mim, porque eu estava doente há meses, cheio de caroço espalhado pelo corpo, perdendo peso, com a dor de estômago que não passava. Aí vem aquelas irmãzinhas do fogo dentro da minha casa, me evangelizaram. Eu aceitei Jesus num dia sem saber o que eu estava fazendo. Noutra semana, quando elas voltaram, uma delas orou por mim, eu fui curado. E ela disse que eu estava sendo curado de um câncer no estômago. Ela falou, Jesus está te curando hoje de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. E cara, eu senti uma alegriazinha irresistível. Sabe aquela alegria que você não consegue vencer ela? Eu recebi essa notícia com alegria. Fiz as contas em pouquíssimos frações de segundo. Cara, eu tenho uma dor de estômago que não passa. Na minha família tem histórico de câncer de estômago, dois tios meus tinham morrido de câncer de estômago. Eu estava cheio de caroço espalhado pelo corpo. Isso faz sentido, porque eu sou filho de médico. Eu já ouvi esse papo de doença a vida toda. De repente, naquela tarde, meu estômago para de doer. Em três dias, os caroços desaparecem e eu começo a engordar. Eu ganhei 19 quilos em três meses. E aí eu contava para as pessoas. Cara, eu fui curado de um câncer. Aí o pessoal falava, cadê o exame? Eu falo, eu não tenho exame. Nem de que eu estava doente, nem de que eu fui curado. Aí o povo fala, então eu não acredito. Eu falo, então o problema é seu. Por que o problema é seu? Porque essa experiência Deus deu para mim. É para eu crer. A prova de que real sou eu, 20 anos depois, aqui. Porque foi real. Foi para eu crer. Sabe o que é que eu mais ouço? Quando eu ministro, e muitas vezes tem aqueles caras, que meio tranqueira, que vieram na igreja a primeira vez. Eu ouço isso demais. A gente dizendo para mim, fala, cara, se Deus fez na vida daquele bicho, Deus pode fazer na minha vida. Cara, eles estão tendo uma revelação do céu. Não é viagem. É exatamente isso. É o espírito da profecia. Se Deus faz em um, Ele faz no outro. Cara, se Deus fez isso na vida daquele cara, então deixa as pessoas ouvirem a história. Hoje elas não creram, mas elas sabem do que aconteceu. Um belo dia, quando caírem em si, vão se lembrar, cara, se Deus fez aquilo, Ele é Deus e Ele faz. Amém? É abrir esse leque. Irmãos, eu quero profetizar que 2022 vai ser um ano fantástico. para a igreja do Senhor que estiver ligada no céu. Vai ser um ano de um evangelismo, porque isso é amor, cara. Compartilhar é amor. O amor deu. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É incrível isso. Deus deu. Deus nunca perdeu o Seu Filho. Amém? Deus nunca perdeu o Seu Filho. Você sabia que Deus nunca perdeu o Seu Filho? Ele deu porque Ele sabia que era Dele e ia voltar para Ele. Amém? Tudo que eu entrego a Deus, eu não estou perdendo. É o jovem rico. O que eu faço para ter a vida eterna? Obedece aos mandamentos. Já faço tudo desde a infância. Jesus o amou e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Nunca falou, você vai perder tudo. Não, você não vai perder tudo. Se você der. Aquilo que você dá, você não perde. Aquilo que você dá, você só troca de lugar. É como se fosse uma transferência bancária. Está aqui, mas agora está lá. Sabe, é Deus pedindo o Isaac para Abraão. E Abraão, na hora que ele dá Isaac, Deus fala, não, já vi teu coração. Ele é teu. Recebe de volta na hora que você entrega. Sabe que quando eu saí do Raimundos, eu dei a notícia para os caras da banda, numa tarde, e saí da gravadora desesperado, porque eu falei, cara, eu preciso ouvir Deus falar comigo, porque eu acho que eu acabei de fazer uma burrada. Porque, ao mesmo tempo, fica o diabo gritando na tua orelha. Cara, você é novo convertido. Você não tem experiência. Você não é o super-herói da fé. Não, mano, acabei de fazer um treco. Eu falei, acabei de fazer uma loucura. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Peguei minha esposa em casa, fomos para uma igrejinha lá na Vila Carrão, lá em São Paulo, na periferia, que a gente ia sempre, culto de terça. E chegamos lá no meio do culto, o pastor já estava pregando a milhão. E eu não conseguia conectar nada que o pastor falava, cara. Eu precisava de uma frase, de alguma coisa. E não ouvia nada da parte de Deus e o culto acabou. Eu falei, mano, fiz uma burrada. Não era para eu fazer. Deus não está no negócio. Não me falou nada. Estou sentado no meu lugar. O pastor está orando para despedir a igreja. Daqui a pouco, ele vira para o lado das irmãs. Lá era homem de um lado, mulher do outro. Ele vira para o lado das irmãs e fala, irmã, tal, levanta aí. Eu falei, meu Deus. Deus está falando com o homem. Senhor, fala comigo, eu preciso. Pastor Nivaldo, um homem muito sério. Não entregava profecia. Não tinha profetada com ele, não. Mas quando Deus falava, ele entregava tudo também. E eu vi naquele dia, Deus estava usando o homem na palavra profética, na palavra de conhecimento. Ele falou, irmã, a irmã levantou chorando. Ele falou umas coisas do marido da irmã. Eu, meu Deus, Senhor, fala comigo. Eu sentado ao lado dos homens, falando, Deus, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo, por favor. Fala comigo. Fala comigo. E o pastor andou em línguas. Daqui a pouco ele olhou para o meu lado, cara. Ele ia falando, irmão. Ele, não, é o irmão do lado. Aí eu, pelo amor de Deus, cara. Era o irmão que estava sentado comigo, perna com perna no banco. O irmão levantou. Não estava nem aí para o irmão. Ele falou que tinha um anjo do lado do irmão com a bandeja, entregando coisas. Comecei a chorar, velho. Falei, cara, não é, não era, não foi. Não é hoje. Eu estou lá chorando, olhando para o chão e o pastor entregou a palavra, o irmão, estou chorando. O pastor continuou falando em línguas e o pastor começou a demorar, velho. E a igreja tudo, aleluia, aleluia. E o pastor orando em línguas e demorando. Daqui a pouco ele fala, irmão Rodolfo, assim te diz o Senhor. Da forma que você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar é para mim. Peraí, peraí. Ele te falou, eu vou te dar novas letras e novas melodias. Daqui para frente, quem te sustenta sou eu. Um daqueles lá não gostou nada de saber que você está comigo, mas deixa que deles eu cuido. Fica na minha presença. O que eu quero dizer com isso? Cara, eu entreguei minha música à tarde. Deus me devolveu minha música à noite. Você percebeu? A partir de hoje você vai cantar é para mim. Eu tinha parado de cantar à tarde. À noite Deus falou, você vai cantar é para mim. Você vai cantar. Entendeu? Aquilo que você entrega, para Deus, você não perde. O que você compartilha, você não perde. Tesouros eternos, cara. Tesouros eternos. É a respeito de você ter crédito no céu. É o memorial que sobe. que está na presença de Deus. Sabe o que é? Nunca vi o justo mendigar o pão. Quem é o justo? É o que pratica a justiça, cara. Sai justiça de você. É a vontade de Deus. Você é um enviado dEle para trazer transformação. Através do seu relacionamento com Ele, Deus quer se relacionar com tudo que você se relaciona. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Com o amor que Deus me ama. Então, eu vou amar o próximo com o amor que Deus me deu. Eu me relaciono com Deus. E Deus se relaciona com as pessoas ao meu redor, através de mim. Ele está nos chamando para viver um ano de entendimento, cara. Um ano de romper. Amigos e vizinhos, se preparem. Amém? Porque a gente sempre trata os confins da terra como a missão mais góspel do mundo. Quanto mais longe eu for, mais crente eu sou. Não, tem um povo que está a um metro de você. E é campo missionário também. Tem gente que te dá bom dia todo dia. Deixa Deus dar um bom dia para eles. Está entendendo? Tem gente que está passando do teu lado. Deixa Deus sorrir para eles. Você está entendendo? Você empresta o seu sorriso para Deus. Deixa Deus sorrir para eles. Larga de ser chato. Amém? Amém? Deixa Deus te usar, cara. Cair na graça de todo o povo. Deixa Jesus brilhar através de você para que as pessoas digam, cara, tem uma luz em você que eu não consigo explicar. Você chega e o ambiente muda. Sabe o que é isso? É Ele, velho. Ele se deu. E nós o temos. Mas somos nós que somos dEle. Eu poderia ficar falando aqui a noite inteira, mas eu só ia ficar repetindo a mesma coisa. Tchau, 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 tchau Obrigado.